Olá, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal aprovaram medida provisória que amplia a margem do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS de 35% para 40% do valor do benefício. O texto aprovado prevê ainda que o aumento do limite para 40% seja estendido para servidores públicos federais e para os trabalhadores com carteira assinada. Dos 40% aprovados, 5% deve ser destinado obrigatoriamente para saque ou pagamento da fatura do cartão de crédito. Essa reserva já existia antes da aprovação da medida provisória. E para conversar sobre esse assunto, o nosso convidado desta edição do programa é o deputado capitão Alberto Neto, do Republicanos do Amazonas, que foi o relator da matéria aqui na Câmara dos Deputados. Eu sou Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta, agora gravado em formato digital. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para conversar sobre esse assunto. Obrigado, Fernando. Quero agradecer também toda a audiência do Palavra Aberta. São programas interessantes de cunho, de mudança do nosso país. Então, participar é sempre uma grande honra. Obrigado, deputado. Eu pediria ao senhor que nos falasse, então, inicialmente da importância da aprovação desse projeto nesse momento tão difícil que o Brasil enfrenta. Perfeito. O projeto fala dos efeitos da pandemia. Foi uma medida provisória realizada pelo governo Bolsonaro, que aumentou 5% da margem consignado para os aposentados e pensionistas. Era uma briga muito antiga, que já estava sendo planteada no Congresso, era uma briga dos aposentados em todo o país, porque estava passando por um momento difícil, o aposentado virou o grande esteio da sua família. Então, naturalmente, num período difícil, onde o número de desempregos cresceram de maneira vertiginosa, é natural você acabar precisando de crédito no mercado. Isso é natural. e o único acesso a crédito de juros baixos é o consignado. Então, você dar acesso a um crédito de juros baixos aos aposentados foi muito importante. A medida provisória durou quatro meses e movimentou 23 bilhões no nosso país. Só que a pandemia ainda não acabou. Nós temos agora na segunda onda um número de mortes muito maior do que na primeira. Então, os efeitos da pandemia continuam de maneira ainda muito severa. Então, essa medida precisa continuar. Então, no meu relatório, nós prolongamos por mais um ano esse aumento de 5%, que eu chamo 5% emergencial. Nós ampliamos não só para aposentados e pensionistas, mas para todos os servidores que têm direito à margem. O municipal, o servidor estadual, o servidor federal, o seletista, os militares, tanto da reserva como da ativa. Agora, se no seu estado a margem já era maior, como temos algumas leis estaduais e municipais, isso não interfere. É só para quem tem margem menor de 40%. Você pode utilizar a lei. Deus quiser, essa semana o presidente vai sancionar. Você vai poder utilizar essa margem extra durante esse período de pandemia. Agora, lógico, o nosso relatório teve algumas polêmicas. A primeira foi a questão da suspensão dos consignados. Já tinha um projeto que tinha sido aprovado no Senado, só que estava tendo dificuldades na Câmara. E nós tivemos diversas emendas sobre a suspensão dos consignados. E nós encontramos uma solução. Eu não poderia colocar uma suspensão de maneira obrigatória, uma moratória, porque é inconstitucional, vai contra a livre iniciativa, o Estado interferiu diretamente. O próprio STF já tinha dado inconstitucional algumas leis estaduais que provocaram a suspensão dos consignados. Então, era muito perigoso isso. Seria muito ruim para o próprio consignado, que teria uma insegurança dentro desse crédito. Logo, quando você tem insegurança no crédito, você aumenta a taxa de juros. Então, o consignado ia acabar de perder, de perder o seu maior, a sua maior importância, o seu maior triunfo, que é ter os juros mais baixos do mercado. Só para a gente ter uma ideia de como esses juros é baixo, numa empresa normal, uma financeira, se você está aperreado e precisa pegar um empréstimo, você pode chegar até 20%. No consignado, você tem 1.8%, 1.5%, existe uma concorrência desse mercado. É muito saudável. O senhor estava falando desse ponto, né, deputado, que é a carência facultativa dos 120 dias, para que o nosso ouvinte possa entender melhor. A pessoa toma o empréstimo, se quiser ou não. Ele pode ficar uns 120 dias sem pagar a prestação, mas vai ter que pagar os juros. O senhor poderia dar uma detalhada melhor nesse ponto? Lógico. Perfeito. Então, nós fizemos um acordo com a FEBRABAN, a BBC, e eles se comprometeram. Fizeram uma nota, se comprometendo a utilizar e dar essa carência para os consumidores. Lógico que os bancos menores, algumas previdências complementares, vão ter mais dificuldade, porque elas precisam desse fluxo de caixa para se manter forte no mercado. Mas os grandes bancos, principalmente, ou as grandes instituições financeiras, não vão ter dificuldade. Já fizeram isso no passado. Então, na contratação de um novo empréstimo, você tem até 120 dias. Fica a critério do consumidor. O banco já se posicionou favorável a isso. Então, a seu critério, você pode pegar uma carência de dois meses, de três meses, até quatro meses de carência. Lógico que utilizando os juros do consignado, que é o juros mais baixo do mercado. E quem já pegou o empréstimo, pode chegar no banco e renegociar. Olha, eu estou precisando de uma carência, estou passando dificuldade, eu estou precisando de uma carência de quatro meses. E você renegocia com o banco. Aí existe até um artifício dentro do mercado financeiro, da portabilidade. Então, se você tem um empréstimo de um banco, que você tem um consignado lá com juros de 1.8, por exemplo, você pode fazer uma portabilidade para o outro banco e te oferecer um juros mais baixo, de 1.2. Isso é muito comum de acontecer. Então, você que é consumidor tem que ficar esperto. Então, você pede a portabilidade, pega um juros menor e ainda pode usufruir dessa carência. Então, foi o que nós conseguimos construir dentro do Congresso para que não infringisse as normas constitucionais e ajudasse os aposentados e servidores nesse momento tão difícil. Deputado, outro ponto interessante é que quem não contratou ainda pode contratar até o final do ano. E aí eu pergunto, a gente estava falando de taxa de juros agora, qual que é a taxa média cobrada nesse empréstimo? Ele realmente é o mais barato que tem para o consumidor? Perfeito. Ele é o mais, é o juros mais barato no mercado. Só para a gente ter uma ideia, se você não tem margem, você já esgotou a sua margem, por exemplo, você está negativado no mercado, você já passou os seus 35%. Tem instituições financeiras que fazem uma propaganda, uma propaganda mais ou menos assim. Se você está negativado, se você está no SPC, se você está no Serasa, venha pegar um empréstimo conosco e aplica juros de 21%. Os juros do consignado, ele na média é 1.7, 1.8, 1.5. Há uma concorrência das instituições financeiras para atrair esse cliente, porque a taxa de inadimplência, o risco, ele é muito baixo. Logo, há uma disputa dentro do mercado para esse cliente. Como eu te falei, você muitas vezes vai pegar um empréstimo de 1.8 os juros. Mas se você for na concorrência, pedir a portabilidade, você consegue reduzir esse empréstimo com juros até 1.2. Então, é o juros mais baixo do mercado. Ter acesso a crédito com juros baixos é importante. É importante para o aposentado, para o servidor que vai precisar acessar esse crédito. É importante para o mercado como um todo, porque o dinheiro vai circular. Imagina, se em quatro meses, só com aposentados e pensionistas, entrou 23 bilhões no mercado, imagina agora com aposentados, pensionistas e servidores de todo o país. Quanto a mais vai entrar no mercado? Isso vai ajudar o mercado lá do bairro. Você que tem um mercadinho, a manter o seu mercadinho, porque o dinheiro vai estar circulando, vai ser bom para a manutenção dos empregos. Mas é um vetor importante para a retomada do crescimento do nosso país. E o ingresso desse recurso, deputado, como ele vai para famílias mais pobres, de mais baixa renda, ele vai todo para o consumo e movimenta a economia, como o senhor disse. Deputada, a medida provisória tratou também de outro tema que não tem relação direta com empréstimos consignados, mas que é muito importante, que é para ajudar a desafogar o número de auxílios doença que estavam represados por causa da falta de perícias. Só poderia falar rapidinho desse ponto também para a gente, por favor? Lógico, isso foi construído junto com o INSS. Nesse momento de pandemia, várias agências estão fechadas, então o atendimento está muito precário. Então, o cidadão que precisar acessar o auxílio doença vai ter dificuldade. E são doenças não superiores a 90 dias, são os casos mais simples. Nesses casos mais simples, o perito vai poder atender de maneira remota. Então, apenas com o atestado médico e alguns exames, o perito vai conceder, o INSS vai conceder o auxílio doença para o trabalhador. É uma medida importante para zerar as filhas em todo o país e é uma medida temporária. É para que a gente possa superar esse momento difícil. Então, no momento de pandemia, que várias agências estão fechadas e que as pessoas estão com dificuldade de sair de casa, você tem que trazer mecanismos tecnológicos para superar essa crise. Então, atender de maneira remota, isso foi acordado junto com o Conselho Nacional de Medicina e é de maneira temporária e para doenças não superiores a 90 dias. Então, você não vai receber um auxílio parcial, você vai receber esse auxílio integral porque o INSS vai agir de maneira rápida e eficiente. Ok, deputado. Muito obrigado pelos esclarecimentos prestados aqui no Palavra Aberta. Seja sempre muito bem-vindo e parabéns pela relatoria do projeto. Eu que agradeço. É um projeto dos aposentados e dos servidores de todo o país. Nada mais justo do que nesse momento de pandemia dar mais acesso a crédito de juros baixos. Isso não é endividamento. Muito pelo contrário. Ele pode pegar um crédito de juros baixo para pagar uma dívida, para se reduzir a sua dívida. Eu já fiz isso como servidor. Então, é natural, é saudável para o nosso país. Então, muito obrigado. Um abraço para todos vocês do Palavra Aberta. Obrigado, deputado. Eu conversei com o deputado Capitão Alberto Neto, do Republicanos do Amazonas, sob a medida provisória aprovada pela Câmara e pelo Senado, que amplia a margem do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS, servidores públicos federais e trabalhadores com carteira assinada de 35% para 40% do valor do benefício. A você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. Um forte abraço e muita saúde.